Fala pessoal, altalude aí da linha ferra que desceu tá sendo trabalhado né Hoje quarta-feira dia 27 de julho de 2022 Tá vendo é Rio Piracicaba Depois daquela curva ali ó, é onde que tá o Botafora O pessoal perguntou, eu já mostrei no outro vídeo Só dar um zoom aqui Tá vendo aquela curva ali? O Botafora tá embaixo mesmo Do lado da linha ferra No caso nesse sentido Belo Horizonte E estão depositando a terra do lado esquerdo Subindo nesse sentido, tá bom? No outro vídeo aí eu vou deixar o card aí pra vocês verem Tá aí o Rio Piracicaba O canteiro de obras aí da Vale Verde tá aí embaixo Ok E o talude, o imenso talude né Sendo trabalhado Vamos dar um giro aqui devagar Pra vocês perceberem melhor onde que a gente tá Tá vendo um corte ali por cima ali ó Você vê que tem muita coisa aí sendo mexida aí Rio Piracicaba, esse sentido aqui Antônio Dias né Vamos girando lentamente A usina de Guilma Murim tá mais abaixo ali Então mais ou menos uns 4km em relação a esse talude E girando aqui a 180 graus em relação ao talude Vocês vão ver ali ó Vocês vão ver ali ó O imponente viaduto da prainha Vamos pra lá? Até porque eu tô retornando né Que a decolagem realmente foi daqui Então a gente vai voltando aqui Uma distância legal aí A gente tem que tá preocupado aqui com a linha de transmissão Temos ainda muita vegetação com nascentes Tá vendo ali a esquerda ali ó Vocês já tão vendo ali os guindastes Os imensos guindastes Dá pra ver de longe olha Os guindastes ali na ponte da prainha Ali inclusive tem uma cachoeira ali por baixo ali É o Ribeirão Prainha Que inclusive deságua ali no rio Piracicaba Beleza Estamos retornando aqui Já vai ficando maior aí na tela O viaduto da prainha Aí você vê ali a circulação de veículos mais à frente né Onde atualmente a pista que será só pra Belo Horizonte Ela tá sendo usada né Nos dois sentidos Que tá lá no túnel lá Tá depois do viaduto da prainha Ok Mas futuramente será só Belo Horizonte E o viaduto da prainha Será essa subida Indo em direção do Vale do Aço somente Quando tiver tudo pronto BR381 aí Com vários problemas que a gente já sabe Relata também todo dia E o que a gente quer é que as melhorias venham Que a duplicação dessa BR aconteça o mais rápido possível Pra que Além da questão de economia Muito antes disso A questão de segurança A gente que é usuário dessa BR Perigosa Vai continuar perigosa Claro que vai Né As obras que vai resolver todos os problemas Mas que vai melhorar muito E amenizar muitos problemas Vai Então A situação é essa mesmo Tá aí ó Viaduto da prainha Vocês acabaram de ver o talude Lá na ferrovia E aí tá o fluxo de veículos Né Essa virada aqui Que a gente sabe Que vai ter que acontecer Vai ter que acontecer aí Trabalhos ali E vai tá pra iniciar Não deve demorar Principalmente nesse talude ali ó Esse talude aqui ó Beleza Vamos virando aqui Mais aqui ó Porque Ali tá acontecendo o que O içamento Das vigas né E como vocês já podem ver aí Pela imagem Já tem aí Três vãos aí Prontos Prontos não Aliás Com os vigamentos No lugar Quer dizer que tá pronto Não E sendo que A imagem de um aqui Já tá concluída Pelo visto né Olha só Que imagem legal aí Dê seu like Se inscreva no canal É isso aí Que legal hein Já tem mais uma viga ali Já Sendo içada lá Já pra ir pra O último vão né Seria já o último vão Legal né Olha só isso aqui ó Olha como é que tá adiantado Aqui já ó Você vê que Pelo andar das obras E os vídeos Que a gente tem feito Então Não deve demorar muito aí A finalização Você tá vendo a montagem aí Da prelage Olha só que legal O pessoal tá aí Trabalhando Jogar de lado aqui Vê com mais tranquilidade né Quatro vigas por vão Três Vãos já com as vigas Então Totalizando aí São doze vigas né Já colocadas Já no lugar Pessoal Então tá aqui ó Ponte da prainha Tá aí no terceiro vão Vocês já estão vendo Que o que dá Já tá pegando viga Já pra colocar no quarto vão Ou seja É a décima terceira viga né E o último vão né Porque as que concluindo Colocando essas quatro aqui Já finaliza pelo menos A questão do vigamento Da Vigamento aqui da ponte Fica Fica pronto Tá vendo ali ó As manobras Chegamos aqui na hora exata Que ele está movimentando aqui Então esse guindaste aqui de cima Na verdade Ele tá Vamos aproximar mais aqui Pra vocês perceberem melhor Aqui ó Estão movimentando Essa viga aqui ó O fluxo na 381 Não para não Aqui Como já estão acostumados Quem conhece aqui Ou assiste nossos vídeos Sabe que a 381 aqui O fluxo aqui é pesado E aí tá a viga A viga tá no Posicionada Tava suspensa até agora Com certeza Colocada no chão Pra melhor posicionamento E sem efeito Cálculos né Tem que ser feito com cuidado Já que A questão é que Tem muito peso envolvido Então todo cuidado é pouco Então tem todo um planejamento Aqui as coisas Não é pego de qualquer jeito não E eu quero até mostrar pra vocês Uma situação interessante Na ponta desse guindaste Que Vocês veem que esses guindastes Ele tem Muita parte eletrônica deles Em que Auxilia o operador A manobrar Com segurança E com mais eficiência Então na ponta dele ali Vocês veem que além da sinalização Que eles tem Aqui ó Bem aqui ó O medidor de Pra melhor controle do vento O anemômetro E aí ele mede a intensidade do vento Olha só Fica na ponta do guindaste Que é o ponto mais vulnerável né E determina até pro operador A velocidade do vento E com isso Ele Pra ele fazer a projeção De peso Que tá com ele E a questão da telescópica né Quanto que ele poderia ali levantar Qual a altura Então Você vê que é um equipamento Extremamente eficiente E Com essa questão eletrônica né Com esse monitoramento E aí pessoal As obras aqui Na ponte da prainha Bem adiantadas Faltando aí Esse vão aí Que nos deixa muito felizes né Mas na data de hoje Nessa quarta-feira Dia 27 de julho De 2022 As notícias boas Daqui são essas Andamento do serviço As coisas estão fluindo Pelo visto que vai bem mais rápido Que a gente pensava E Vai ficar Depender Depois de concluída aqui A questão da liberação Lá em cima Tá bom Um forte abraço Pra todo mundo Até o próximo vídeo Tchau Até mais Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto